Se se orgulha em ser um programa multilingüe, nós falamos muitos idiomas aqui, inclusive o idioma caipira. Papo de caipira com Murilo Corto e Sérgio Reis. Falei corto? Gravei uma música bonita. É mesmo? Toca aí. Pera um pouquinho. Isso aí fui eu que gravei. Minha? Menino da porteira? É. Fui eu que gravei. Não é você. Não fui eu não? Não, achei de Luizinho e Té de Vieira. Eu gravei isso aí. Gravei uma também. Como é? Adulto da porteira. É a história de um adulto que fica na porteira. Não conheço isso aí. Não tem adulto nenhum que fica na porteira. É só menino. Uma conversa construtiva, uma conversa maravilhosa, muito construtiva. Isso é arte. Não tem adulto nenhum que fica na porteira.